Salve a todos, estamos em Parashat Noach, nossa Parashat fala sobre o dilúvio, depois que Hashem criou o mundo, tinha gerações que eram corruptas, que faziam coisas erradas, Hashem decidiu trazer dilúvio para o mundo, falou para Noach construir uma arca, uma tevá, para poder se salvar, falou para ele, colocar lá os animais, e assim, para poder salvar, para poder continuar o mundo. A gente precisa entender, porque Hashem, se Hashem queria exterminar essa geração, porque precisava trazer um dilúvio, qual é o símbolo de dilúvio, porque com a água, porque ia trazer uma epidemia, ia acabar já, porque precisava trazer dilúvio. E também a gente sabe que dentro da tevá, tinha uma tevá que, para trazer todos os seres humanos, os animais, precisava ser feito exatamente através de uma tevá, também a gente vai entender isso, e a gente sabe que dentro da tevá, tem escrito no passuk Tzohar, está a ser a tevá. O que quer dizer Tzohar? A primeira explicação fala que precisa fazer uma janela. Como a gente sabe que mais tarde, depois do dilúvio, que acabou o dilúvio, no armando, através da janela, a pomba, para ver se já secou a água. Mas outra explicação fala que tinha lá uma pedra preciosa. Só há uma pedra preciosa. A gente sabe que quando tem uma discussão sobre uma realidade, alguém fala assim, alguém fala assim. Não tem como se discutir na realidade. Quer dizer que as duas opiniões são verdadeiras. Dentro da tevá tinha a janela, e tinha também pedra preciosa. Mas a pergunta é, se já tinha luz de fora, por que precisava de uma pedra preciosa para poder iluminar? E a terceira pergunta que a gente precisa entender, a Shem falou para Noach, pegar de todos os animais impuros, shnaim, shnaim, duas de cada espécie. Mas dos animais que são puros, são permitidos, como ovelha, vaca e tudo isso, precisava pegar sete sete. Sete de cada um. E a pergunta é, por que sete? Rashi fala assim que ele vai ter o suficiente para poder fazer um sacrifício para a Shem depois que vai sair da teva. E aqui surgiu uma pergunta. Quando a Shem, ele manda você, manda Noach trazer mais animais para poder ele receber sacrifício, é isso que ele quer um sacrifício? Que Noach vai fazer para ele um sacrifício? Se Noach vai agradecer que a Shem salvou ele, tudo bem, vai agradecer. Mas a Shem manda Noach para pegar mais animais para isso? Então, mas a Shem, esse shiur, a gente vai entender uma explicação um pouco diferente. que toda essa história do dilúvio, da teva, da pedra preciosa, dos animais, verdade, é como se fosse um machal, como uma imagem que a Shem quer trazer para o mundo. Depois que o mundo ficou corrupto, não se comportou como deveria ser, a Shem traz uma imagem para o mundo entender como se comportar. Primeira coisa, o dilúvio. O dilúvio é água. O que representa a água? A gente sabe que o ser humano é feito de quatro níveis, de quatro elementos, quer dizer, com o fogo, o fogo é a parte das emoções, ou a terra, que é a parte da perguiça, o espírito, que é a parte mais espiritual, tem também a água, os líquidos. Os líquidos é a parte dos desejos, dos prazeres. E aqui tem uma primeira mensagem, que os prazeres, os desejos, a Shem colocou dentro da pessoa, mas precisam ser limitados, com limites. Quando estão com limites, isso leva a pessoa para porquiar, para ter família, para comer Shabbat, e comer Yom Tov, para poder ter esse prazer, não tem problema. Mas quando tem limites, quando esses líquidos, quando esses prazeres não tem limites, isso é dilúvio. Os próprios prazeres vão acabar, afundar a pessoa, vão acabar, em vez que ele controlar, esses prazeres, esses prazeres controlam ele, ele fica viciado, ele não consegue sair desse vício. E isso a Shem fala, vocês estão vendo essa geração? Vocês não tinham a força, vocês não controlaram os prazeres. Então agora os prazeres estão controlando vocês, e afundaram vocês. então essa é a primeira mensagem. Por isso que o dilúvio era feito de água, que os líquidos representam os prazeres, que pode, se o ser humano não vai controlar eles, vão acabar controlando o ser humano. Mas qual é a dica? Quando você sai afora, você está vendo que tudo te leva para prazeres, mais prazeres, mais prazeres aqui, toda a televisão, novelas, tudo te leva para um caminho de máximo de prazeres, não ter controle sobre desejos. Então o que você precisa fazer? Vem a Shem fala, você precisa criar, construir. Sua Tevá. Sua Tevá quer dizer durante 120 anos, Noach, criou a Tevá. Essa Tevá, esse lugar, que vai poder te proteger de todos os prazeres e todas as coisas erradas que estão no mundo. Você precisa criar, você precisa ficar pronto antes de construir, de construir suas barreiras para poder ficar firme, para não ser engolido pelo dilúvio que está lá fora. E por que precisa disso? Porque o ser humano tem o Yetzirah e Yetzirah Tov. A força que leva para o mal, a força que leva para o Tov. É isso o Noach, o símbolo do ser humano, que tem essas duas forças. Porque o Noach, se você está vendo, o nome dele é Noach. Noach quer dizer confortável. Noach. E isso a parte do Yetzirah sempre leva para a pessoa não, 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 não. faz a coisa que você gosta mais, que é o mais confortável. Isso a parte do Yetzirah. Mas o Yetzirah Tov tem dentro de Noach também o Yetzirah Tov. Noach, são as letras Noach, é Nune, Nefesh, Chete, Chaya. Nefesh, Chaya, como a gente viu no Parashat Bereshit, é a alma que está dentro da pessoa. Então, ele tem o corpo que tem sempre ficar confortável, mais descansar, mais férias. E tem o Nefesh Chaya, a alma que está dentro dele. Por isso, para poder ir na parte da chamada Nefesh Chaya, para poder se salvar do dilúvio, ele precisa essa Tevá, esse lugar que está bem seguro. Essa casa, essa família, proteger a família dele. Mas como ele faz isso? Mas o que ele vai colocar dentro da Tevá para poder proteger? Vem na Torá falar, coloca uma pedra preciosa. O que é uma pedra preciosa? Por que precisa de uma pedra preciosa se já tem luz de fora? Luz de fora pode te influenciar de uma maneira errada. Você precisa de uma coisa, uma pedra preciosa, uma coisa que a luz vem de dentro. O que que a luz vem de dentro? É a própria Torá que a gente deu para a gente. A Torá é uma luz que vem de dentro ilumina tudo. Não é uma luz que vem de fora. Uma luz que vem de dentro precisa ter uma pedra preciosa dentro de nossa casa, de nossa família. Precisa que o que ilumina, o que é mais que está dominando, dominante dentro da nossa casa, em nossos livros, nossos valores, nossa Torá, nossa luz que está dentro interno, não que vem de fora. Que está de dentro iluminando. Isso que a gente precisa ter dentro da nossa casa. Isso é a primeira coisa. Você precisa de uma pedra preciosa que a Torá foi, como se fala nos sábios, é como uma pedra preciosa. E o que mais precisa ter dentro da Tevá? olha bem, a Tevá, a Arca, era uma obra, era uma casa, que 24 horas era feita recedento. O que fazia no Arroz, filhos? Será que eles estavam olhando pela janela? Como o mundo está sendo engolido, está sendo destruído pela água? E tinha tempo para isso. Não. O dia inteiro dava comida para todas as criaturas do mundo. Sem parar, cada um tinha uma hora para comer. E se não dava para comer na hora, o que estava acontecendo? A gente sabe o que o Midrash fala? O leão mordeu Noach. Não dava para perder o horário de cada um. Então, Noach, os filhos dele, faziam bondade e reced o dia inteiro. Isso é assim que precisa ser nossa casa. De ter reced no dia inteiro. Isso é a Tevá. Primeiro, precisa ter pedra preciosa da Torá e precisa fazer reced. pensar como dar para os outros. Isso era o Tikkun no concerto com a geração do dilúvio pegava dos outros. Agora era para dar para os outros, para ajudar os outros. E isso é o ponto da Tevá. E aí, depois, como a gente perguntou, precisa trazer sete dos animais puros e dois dos animais que não são puros. aqui tem uma mensagem muito importante. Os animais que são impuros são a parte material que uma pessoa precisa ter. Não tem como ter parte material. Mas a parte espiritual, a parte que vai trazer corban, que vai trazer sacrifícios. Todas as coisas que vão te corban pela palavra Karov perto, que vão te aproximar para Hashem, você precisa muito mais que o duplo. Sete, você precisa trazer para a sua casa que você vai ter muito mais da parte espiritual do que a parte material. E isso são sete espécies. Assim que Hashem quer mostrar como viver com Torá, Chesed e prioridade para a parte espiritual. Assim, que a parte Nefesh que está dentro de Noach vai poder ganhar e superar a parte do Noach como a pessoa sempre busca o conforto. E aí no final da Parashah está contando sobre Noach quando ele ficou bêbado, ficou dormindo. Ele ficou totalmente pelado. E aí de um lado vem Ham e mostra mais a nudez dele. Até que chegam lá os dois outros filhos Shem e Yefet e vão cobrir ele. Esse episódio podemos continuar a falar que tem aqui uma mensagem. Depois que a gente falou sobre 120 anos de fazer a Tevá, de construir uma pessoa e seu trabalho dele, como ele está construindo a família e a comunidade dele, com Torá, Chesed, chega o momento que vai precisar prestar contas. e nesse momento está tudo bem claro. Frente a Hashem vão chegar todas as partes boas, a parte ruim que ele fez. Como se fosse vai ficar pelado, quer dizer que vai ser bem claro tudo o que ele fez. Chega Ham é o filho de Noach, quer dizer, a parte do Kenan, a parte ruim, a parte Yetzirah e mostra a nudez, mostra a parte ruim. Mas o que pode cobrir a parte ruim e mostrar a parte boa são Shem Vayephet. Shem é o nome da pessoa. Uma pessoa que faz coisas boas durante a vida dele. Tem um bom nome. Tov, Shem Shem En Tov. Um bom nome é isso que vai ajudar para ele. E o Yephet é da palavra Yofi. Beleza. As coisas, as ações bonitas que ele fez, isso que vai cobrir a parte ruim. E isso que vai dar para ele para ganhar o julgamento depois de 120 anos. Então, através disso, isso que a gente entende, que toda mensagem para a pessoa ter no mundo, podemos também levar isso para nossos dias. Nossos dias, como se fosse que parece depois que tudo que aconteceu em Simchat Torah, parece que não tem uma pessoa pode desistir. Parece dilúvio. Ah, será que eu vou ficar triste sobre as pessoas que faleceram, que mataram eles, doutoraram eles? Será, mas depois disso eu vou ficar triste por causa que tem pessoas que são sequestradas? vão ficar tristes que talvez vai ter mais uma guerra lá no norte? Então, eu não sei como fazer. Parece como um dilúvio. O que eu posso fazer nesses momentos? Nesses momentos, em vez de saber mais e mais e mais notícias, mais o que está acontecendo fora? a gente não olha pela janela. A gente dentro da Tevá a gente precisa fortalecer com a Torah, com a pedra preciosa, se fortalecer mais com o Chesed como a gente está vendo todo o Am Israel fazendo agora o Chesed, se fortalecer para priorizar a parte espiritual. Se a gente vai fortalecer nossa Tevá a gente vai ficar firme que esse dilúvio não vai penetrar dentro da gente e a gente vai se proteger, vai ficar firme com a com a a imuná a fé em a Shem que a Shem vai ajudar a Shem vai nos ajudar depois que trouxe essa coisa para a gente despertar e se conectar e se unir mais a gente vai rezar mais vai estudar mais Torá apesar de a Shem isso que vai dar muitos méritos que a Shem vai trazer o medo para nossos inimigos não para a gente e vai fazer que os soldados Israelim vão ganhar a guerra que a Shem vai vai ficar como se fosse na frente vai sair na frente e vai eliminar todos os inimigos e vai trazer de volta todos os sequestrados e vai a Shem vai curar todos que se não vai a repouação, a logo logo vai ter azar, o Mashiach cidkhen e memerah be amen o amen